Música No mundo moderno, na era contemporânea, muitas pessoas sofrem com muitas doenças. Não sei bem dizer se são doenças, algumas vezes sim, mas com mal estar, que muitas vezes você acha, ou melhor, você tem a certeza de que está no mundo, e na verdade não, está lá dentro. O mal estar vem de dentro para fora, e você fica procurando soluções no mundo externo. Mas não é bem assim que a coisa acontece. E hoje, o nosso convidado, o escritor, palestrante e coach Marco Meda, vai conversar com a gente sobre este universo. Marco, um prazer te receber hoje para falar desse mundo, que é um mundo, um universo, como eu disse, cheio de coisas. Lelinha, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm uma tendência muito grande de não olharem para dentro delas. Elas têm perdido a conexão com elas mesmas, e não têm acreditado no potencial que elas possuem. O mundo do coach, o universo do coach, é um trabalho muito bonito, muito forte, onde nós entramos dentro da mente inconsciente das pessoas, para tirar o melhor delas, para tirar o potencial que essas pessoas possuem. A grande verdade é que existem talentos, talentos que estão ocultos na mente da pessoa, a pessoa não acredita profundamente no trabalho que ela pode realizar, e aí o coaching entra como uma estratégia de alavancar. Alavancar o potencial das pessoas, tirar o máximo do potencial de cada uma delas, seja na vida pessoal ou profissional. Olha isso, quer dizer, todo mundo tem um talento? Todo mundo. Talvez está escondido. Talvez é um talento que está ali, escondido, num cantinho. Muitas vezes o mundo ao redor, as pessoas ao redor, diz que a pessoa não pode, que ela não é capaz, ela passa a acreditar, ela passa a ter essa crença, que ela realmente não tem a capacidade de fazer isso. Então a gente vai olhar para dentro do coração e da mente da pessoa, procurando alavancar e despertar o que ela tem de melhor. Acredito, nós temos essa premissa, nós que somos coaches, que todo mundo tem um talento. Não digo um talento para músico ou arte, também pode ser. Mas é um talento para atender pessoas, é um talento que ela está utilizando em casa, mas ela não utiliza isso profissionalmente. E a gente começa a ligar essas duas coisas, o pessoal e o profissional, alavancando mais resultados na vida da pessoa. Vai nessa linha. E você que tem experiência com isso, quer dizer, não é uma questão teórica da gente dizer que é assim? Você vive na prática isso? Você já viu acontecer muitos resultados de pessoas que desabrocharam, digamos assim? Com certeza, e isso acontece demais. Porque é o seguinte, por que uma pessoa procura um trabalho de coach? Ela está provavelmente buscando um crescimento na carreira. Então, ela está concorrendo a uma vaga, ela está concorrendo a uma vaga de liderança, ou ela está buscando um empreendimento, ela quer montar um negócio próprio, mas tem medo, tem receio. Ou no âmbito familiar, ela está com uma barriguinha saliente, está com algo que ela não gosta na saúde, na vida pessoal dela. O que acontece é que a gente começa a buscar uma estratégia para equilibrar a vida dessa pessoa. Autoestima baixa, estado emocional ruim, negativo, todas essas estratégias. Existe um conceito no coaching que tem a ver com o que você me perguntou, que é o florescimento, ou flourish. A pessoa floresce. Por que ela floresce? Porque tem um gigante guardado dentro do coração dela, tem um gigante guardado dentro da mente dela, mas que de alguma forma, ela não acredita que isso é possível. Então nós temos vários, vários casos de clientes nossos ao longo dessa jornada, faz 10 anos que eu trabalho nessa área, de pessoas que mudaram de vida, que criaram empresas, que criaram novos negócios, que conseguiram uma estabilidade financeira. Isso é muito importante, as pessoas estão buscando isso. Qualidade de vida, empresários que trabalhavam demais, conquistaram seus resultados financeiros, conseguiram a casa dos sonhos, o caso dos sonhos, mas perdeu o casamento, porque não dava foco pra família. Então, o mundo do coaching trabalha nesse desenvolvimento, paralelo ao desenvolvimento pessoal e o profissional ao mesmo tempo. E faz com que as pessoas que estão escondidas, perdidas, numa zona de conforto, ela comece a florescer, ela comece a achar o que ela precisa fazer. É mudança de hábito. E a positividade? Pensar positivo, pensar pra cima, bons pensamentos, os bons fluidos, faz diferença, muda a vida das pessoas? Total. Tem um cara nos Estados Unidos, chamado Martin Seliman, ele criou um conceito chamado psicologia positiva. Uma das bases dos nossos estudos, meu, da Josi, na nossa empresa, é a psicologia positiva. Hoje, a neurociência já consegue comprovar que quando nós temos padrões, padrões de pensamentos positivos, isso dispara gatilhos emocionais positivos. É muito mais interessante estarmos num estado emocional positivo, com pensamento positivo, pra despertar neurônios de criatividade. Ao invés da gente estar na negatividade, no pensamento negativo, porque isso vai colocar um tampão aqui nos nossos olhos e não vai deixar com que a gente enxergue oportunidades de crescimento. Essa é a outra grande chave do trabalho que nós realizamos, ou seja, criar o que a gente chama de mindset, ou a mente setada, setar a mente pro positivo. As pessoas têm reclamado demais da vida, e é natural reclamar, mas as pessoas ficam presas na reclamação. Quando nós criamos uma mente positiva, a atitude mental positiva, e tem vários autores que escrevem e trabalham com relação a isso, ela cria um novo padrão. O pensamento gera o comportamento, e por consequência o comportamento gera o estado emocional. Então a sacada tá no padrão de pensamento. Se eu mudo o pensamento e coloco o pensamento no positivo, o pensamento positivo vai me possibilitar comportamentos positivos. Isso é mágico, isso é transformador. Você sabe que isso que você disse, gente, isso é uma coisa fantástica. Eu, de outra maneira, que não sou uma especialista da área, mas sou quem vive, né? Eu sou aquela pessoa igual a você que vive as coisas. Um dia eu até comentando, conversando sobre isso, eu falei, é impressionante como a gente começa a ter pensamentos, e o dia tá igual, estamos aqui, tá neutro, eu tô aqui, quer dizer, minha vida tá igual, tá lá meu marido, meus filhos, minha casa, meu trabalho. Aí eu começo a pensar coisas boas. Nossa, porque meu marido é tão bom, porque ele é uma ótima pessoa, porque ele me ajuda tanto, poxa, meu filho é tão legal, estuda, se dedica, como a minha filha é amorosa, como eu gosto do meu trabalho, quer dizer, aí vai ficando tudo bem, você fica bem. Agora, de repente, se eu começar a reclamar, poxa, meu filho não usou o suficiente pra prova, eu me esforço tanto, ele não estudou, nossa, minha menina me respondeu, nossa, meu marido falou que vinha almoçar e não veio, ai, meu trabalho, começo tão cedo, acaba... Quer dizer, aí vai ficando tudo ruim, você vai ficando ruim. Parece que tudo vai dando errado. Aí começa a dar tudo errado, e é assim mesmo? É assim, porque o que acontece é o seguinte, neurologicamente, o que acontece nessa hora? A nossa mente tem filtros de percepção, tudo tá na maneira como a gente filtra o mundo ao nosso redor. Eu posso olhar lá fora e ver um sol grande e, nossa, tá quente. Eu posso olhar o sol lá fora e falar, nossa, tá incrível. Isso é o mindset, é isso que nós trabalhamos no mundo do coaching. É o mundo de percepções. É como se, estatisticamente falando, a quantidade de coisas ruins e negativas que acontecem no nosso dia, é a mesma quantidade de coisas boas que acontecem no nosso dia. Um chute estatístico, 50 a 50. Só que a forma como eu encaro as coisas, muda o meu padrão de comportamento do que eu vou ver pela frente. É isso. Então, se eu acredito que algo está dando errado, sabe aquele dia que a gente tem a sensação que parece que tá tudo dando errado? Parece que tudo tá dando errado, e aí a pessoa fala, nossa, o que será que me falta acontecer? E dá outra coisa errada. E dá, e sempre assim, e acontece isso. Quando uma coisa é errada, dá tudo errado. Parece que é a lei da atração. É. Só que acontece coisas boas no meio do caminho, mas o filtro tava fechado pras coisas boas, porque ela estava focada no negativo. Agora, quando eu crio essa mente positiva, essa positividade que eu chamo, eu abro a minha mente pra ver coisas muito mais positivas do que negativas. Não é cruzar o dedo e torcer pra tudo dar certo. Ai, tomara que a minha vida dê certo. Não é tão simples assim. Mas o fato de eu colocar essa mente positiva a meu favor, vai fazer com que eu cresça e me desenvolva, ao invés de eu bloquear todo esse processo. É isso aí. Então a palavra é positividade. É isso aí. E é isso que nós vamos levar toda semana pra você. É isso mesmo. Toda semana, Marco Meda vai levar dicas, conselhos, informação, Enfim, vai levar tudo que existe desse universo. E a palavra é positividade. É isso aí. Positividade. A ideia é trazer pra vocês técnicas, segredos, abordagens, dicas, muito rápidas. Toda semana, uma dica que eu tenho plena certeza, convicção, que vai apoiar no teu desenvolvimento da tua semana. Seja em casa, seja no trabalho, não importa o que você faz, se você ainda tá estudando, se você é um pai, uma mãe de família, não importa. Todos nós precisamos de uma mente positiva. E quando a gente trazer, trouxer essas técnicas todas e colocar na nossa mente pra começar a trabalhar tudo isso, isso vai fazer a diferença pro nosso dia a dia. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.